Olá, eu sou a Karene Costa, repórter da Rádio Nacional. Eu estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está lá dentro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles discutem aí o texto final da reforma da Previdência. Você vai acompanhar os detalhes logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Olá, a gente está aqui no Colo Saara, no centro do Rio, que tem mais de 800 lojas, muitas delas especializadas em carnaval. A gente vai conversar com os frequentadores e também com os donos das lojas para saber como é que está a expectativa para o carnaval. Olá, eu sou Maurício de Almeida e hoje estou acompanhando o lançamento de um relatório elaborado pelo Observatório da Intervenção, um grupo formado por diversos pesquisadores. Esse relatório faz um balanço nos 320 dias da intervenção federal na área da segurança que aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo o documento, aconteceram alguns avanços, mas o Observatório da Intervenção acredita que eles foram pequenos e denuncia principalmente o aumento no número de mortes em confrontos com a polícia militar. Já dados do Instituto de Segurança revelam que no ano passado o roubo de cargas no Rio caiu 20%, o de veículos 8%, o de assalto a pedestres 7%. Eu sou Raquel Sete de São Paulo e por aqui a Justiça determinou a suspensão do aumento do preço das passagens de ônibus. O reajuste aconteceu no dia 7 de janeiro e o preço passou de R$ 4,00 para R$ 4,30. A Justiça entendeu que esse reajuste foi além da inflação e só vai beneficiar as empresas de ônibus. A prefeitura tem uma outra visão, disse que vai recorrer dessa decisão e que se ela for mantida, ela vai precisar tirar mais de R$ 500 bilhões de outros serviços da cidade para pagar os subsídios às empresas de ônibus. Olá, aqui é Priscila Kersh de São Paulo. Quase 165 toneladas de carne de frango da marca Perdigão estão sendo retiradas do mercado em 13 estados brasileiros porque podem estar com salmonela, uma bactéria que pode causar infecção. A notícia preocupa não só pela questão de saúde, mas porque o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e isso pode ter impacto no comércio internacional. Olá, eu sou Priscila Terezo, repórter da TV Brasil e hoje a nossa equipe acompanha o velório da atriz, cantora e diretora de teatro, Bibi Ferreira. Ela morreu ontem, aos 96 anos de idade e o velório acontece no Teatro Municipal do Rio. Ela que dedicou quase 80 anos da sua vida à carreira artística começou cedo, aos 3 anos de idade, como vedete de uma companhia teatral. Depois do velório, o corpo de Bibi Ferreira será cremado como um pedido da atriz.